A partir do dia 30 começa a primeira fase de recadastramento para as casas do residencial Solidariedade em Rio Preto. O conjunto habitacional faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Serão 1.300 casas que já estão sendo construídas próximas à estância Santa Clara, zona norte da cidade. Os solteiros não podem participar. Idosos e deficientes têm uma porcentagem de 3% e 6% respectivamente do total de moradias garantidas. A partir do dia 16 de novembro ele começa a ser atendido no Centro Regional de Eventos e esse atendimento é improrrogável até o dia 22 de janeiro. A expectativa é de que 12 mil pessoas realizem o recadastramento e pelo menos 4 mil participem dos sorteios. Antes do Solidariedade, que tem custo de mais de 110 milhões de reais, outros conjuntos no mesmo formato já foram inaugurados na cidade, como Nova Esperança e o Lealdade e Amizade. Mas este conta ainda com a ajuda do Estado. Este empreendimento é Minha Casa Minha Vida, associado ao Casa Paulista. O governo do Estado está dando mais 10 mil reais por unidade para completar e possibilitar a sua construção. E outra coisa fundamental e importante é que a transparência será maior do que nunca. Até porque eu acredito que essas serão as últimas casas com esse valor de subsídio grande que o governo faz. O site para fazer o recadastramento é o www.riopreto.sp.gov.br.